Bom dia a todos! É um prazer, novamente, estar aqui com os amigos nesta manhã para estudarmos um pouquinho a respeito da nossa tão consoladora doutrina, que é a doutrina espírita. Então é um prazer imenso. Desde já eu agradeço aos amigos pela atenção, pela dedicação aos estudos, pelo empenho em cada vez mais se tornar um ser humano melhor. E não há nada mais belo do que um ser humano compromissado com a própria evolução. Olha que beleza! Então é nesse clima de harmonia, nesse clima de equilíbrio, de tranquilidade, serenidade, mansuetude, enfim, adjetivos sinônimos que nós poderíamos aí estender. Mas o que importa é a vibração harmônica com o propósito do estudo. Temos um tema bastante vasto no dia de hoje, obviamente não temos a pretensão de esgotá-lo, mas enfim, falaremos dele ao longo da exposição. Vamos, então, elevando o nosso pensamento, silenciando o nosso pensamento para a prece inicial, também buscando essa harmonia dentro de si, irradiando-a fora de si, tornando o ambiente externo também equilibrado e propício a receber as vibrações da espiritualidade. Então, com essa harmonia, com esse equilíbrio, elevemos o nosso pensamento sempre com a necessária e imprescindível gratidão pelo dom da vida, pelas dificuldades que se nos apresentam no dia a dia. precisamos agradecê-las, sim, e de bom grado, porque são elas que nos facultam a ascensão nessa escada evolutiva infinita. Agradeçamos, então, também aos mentores da nossa casa espírita, que maravilhosamente nos proporciona, ainda que haja esse distanciamento físico, nos proporciona a possibilidade de nos reencontrarmos, servindo-nos dessa abençoada tecnologia. Então, com essa gratidão, vamos à nossa oração inicial, pedindo à espiritualidade que abençoe as nossas águas, magnetize as nossas águas, aplicando a terapêutica espiritual necessária, de acordo com as necessidades de cada um de nós. Mentalizemos, então, Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a força, a paz, a sabedoria, agradeço de coração a maravilhosa noite de descanso em que meu corpo foi cuidado pelo seu olhar. Quero ver hoje o mundo, com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. E que durante o dia eu possa perdoar e ser perdoado pelos erros, pois somos fracos e ainda desviamos do caminho reto. Ver além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quanto se achegarem a mim, sintam a tua presença. Senhor, reveste-me de tua beleza, reveste-me de benevolência e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Que assim seja. Bem, realizada, com o enlevo, esta oração, cujo autor é desconhecido. Acredito que muitos dos amigos que nos ouvem a conheçam, mas ela é uma oração abrangente, uma oração que realmente reflete, numa síntese, os ensinamentos da doutrina espírita. Bem, antes de nós iniciarmos com o tema, é sempre bom fazer alguma contextualização a título de preâmbulo, trazendo algumas informações que a espiritualidade não se cansa de nos alertar sobre elas. porque é sempre oportuna, são sempre oportunas, melhor dizendo, essas orientações, e uma delas é a respeito da casa espírita. E, aliás, a nossa casa espírita, a casa de Chico Xavier, ela também realiza essas orientações, que é o consolo e a orientação. Como nos informa a espiritualidade, não basta apenas o consolo, é imprescindível a orientação. Então, a casa espírita, é um pronto-socorro escola, pois não basta tão só o consolo, sendo, como diz a espiritualidade, imprescindível a orientação. A palestra, a palestra, nas casas espíritas, de uma forma geral, ela cumpre, em parte, essa orientação, porque é um mecanismo de transmitir informações. e ela não tem, por fim, ensinar, porque o ensinamento em si decorre da disposição de se aprender. Então, esse aprendizado, ele é singular, ele é todo particular. Não basta transmitir o ensinamento, tem de haver, então, essa disposição de alma, esse vislumbre da necessidade do conhecimento. E aí, então, o aprendizado ocorre. Então, a palestra, ela transmite ensinamentos. E ao ouvi-la, com ouvidos de ouvir, vai se consolidando a pouco e pouco em sejos para a construção do próprio aprendizado, enriquecendo, assim, o patrimônio do Espírito, com conhecimentos sobre a verdade que liberta, conforme Jesus nos ensinou. E não há, então, maior consolo e segurança do que acender na própria alma o lume inextinguível do saber divino. Olha que bacana, né? Que bonito isso. e essa nossa palestra, essa nossa exposição, eu gosto de dizer que é sempre uma oportunidade de estudo, não estou aqui também com o propósito de ensinar a ninguém, apenas transmitir, ainda que humildemente, esses ensinamentos, muitos deles, desde as altas idades do mundo, desde sempre, mais ensinamentos perenes, eternos e tão atuais para os dias de hoje. Então, esse é o objetivo. E é sempre dizendo também, ressalvando, que mesmo na transmissão desses ensinamentos, é apenas um singelo modo de ver, né? Então, cada um tem a sua forma de ver, né? já diz um desses ensinamentos antigos, que é aquele que vê, né? Ele é a medida da própria visão. Então, é apenas uma forma de abordagem dos estudos que veicularemos aqui nesta manhã, né? Faremos apenas, como disse de início, é... um voo de superfície, né? pelo tema, já que não, o tema mereceria um estudo com muito mais vagar, né? Mas, espero que, ao fim, os amigos possam ter despertado, né? Para esse tema, né? Que nós já iniciaremos com ele, que é a afinidade e a sintonia, um tema de alta relevância para aqueles que pretendem conhecer a doutrina espírita e também para aqueles que já conhecem, né? É sempre bom reciclar, renovar, né? Porque quando fazemos, estamos num outro momento, né? A leitura de um livro pela segunda vez nunca será igual à primeira e assim sucessivamente. Bem, diz um desses pensadores da antiguidade, um que viveu na Índia, Patanjali, teria vivido, segundo informam aí os escritos a respeito, não tem uma datação exata, mas teria vivido aí no espaço entre 200 anos antes de Cristo e 400 anos depois de Cristo. Mas, enfim, um pensador que vale a pena conhecer também. Então, ele dizia que a causa, já naquela época, é importante sempre nós fazermos essa comparação, estudar também é comparar realidades. Desde dessa época, ele já tinha essa percepção e, de repente, vale a pena nós nos perguntarmos se a realidade exterior mudou em aproximadamente 2 mil anos. Mas, ele dizia que a causa dos males humanos não é a falta de conhecimento do mundo externo, é a ignorância sobre a sua verdadeira natureza. Olha que interessante, não é a falta de conhecimento do mundo externo, é a ignorância de sua verdadeira natureza. E a busca dessa verdadeira natureza me parece que nós estamos fazendo, assim como já fazemos, também em outras oportunidades, mas hoje também estamos fazendo essa busca pelo conhecimento, sobretudo o conhecimento da nossa verdadeira natureza, que é a nossa essência, a nossa natureza interior. Quando nos reconhecermos, quando nos reconhecermos efetivamente como seres imortais, obviamente o nosso modo de ver o mundo que nos cerca será outro. Terá sido dado, então, um salto na nossa percepção, porque somos viajores da eternidade. Lidaremos mais, cuidaremos mais, zelaremos mais, teremos maior acuidade com aquilo que é efetivamente permanente e não nos entregaremos àquilo que tem o caráter apenas da efemeridade. e um dos caminhos que conduzem a essa verdadeira natureza, conforme dizia Patanjele, um dos caminhos dá-se pelo estudo sério e edificante, que é o que nós estamos fazendo, ainda que modestamente, no dia de hoje. E esse estudo, então, revela não só o destino, mas, sobretudo, o caminho completo. é porque mais importante que o caminho é a própria caminhada. E em vez apenas de um raso e superficial porquê, que geralmente nós perguntamos, mas o porquê, a razão, mais do que isso, esse estudo nos ensina a questionar, a perguntar, não só o porquê, mas, fundamentalmente, como é que. Saímos do resultado e vamos para o processo, é conhecer cada passo da caminhada. E isso realmente faz uma diferença enorme, porque nós não buscamos apenas os porquês, mas buscamos, sobretudo, como é que, como que funciona, desde o micro até o macro universo. Essa ignorância, referida pelo pensador, essa ignorância da verdadeira natureza, tem feito com que o homem reconheça, em relação a si mesmo, ainda que ainda aos poucos, mas reconheça a paternidade de Deus. Existe um criador maior. morfo. Então, essa ignorância tem levado o homem, ainda que timidamente, a reconhecer apenas a paternidade de Deus em relação a si. Mas, devido a essa ignorância, o homem, nós, estamos incluídos, todos nós, homem, aqui no caráter de ser humano, se nós reconhecemos, se nós já reconhecemos a paternidade de Deus, essa ignorância ainda na qual estamos mergulhados, faz com que nós não reconheçamos como irmãos os filhos desse mesmo Deus, dos quais nós somos um deles. Temos uma relativa facilidade com a paternidade divina, mas ainda não albergamos, não ainda assimilamos a fraternidade. Nós temos ainda quase que uma absoluta dificuldade em reconhecer a fraternidade, isto é, de reconhecer essa irmandade universal dos filhos da criação. nessa irmandade não há preferência e nem preterição. Deus não privilegia, não prefere a um e preterindo a outro, não é assim. Há uma igualdade e é isso que nós ainda, devido à ignorância, não conseguimos enxergar, devido ao egoísmo, devido ao orgulho, enfim, uma série de não-virtudes ou de vícios que nós ainda temos e precisamos aos poucos com o estudo eliminando do nosso ser. Importa, pois, para finalizar esse pensamento, importa, pois, que nós percebamos, procuremos perceber e compreender a unidade, a unidade que há na base, que há na subjacência de tudo que existe. A percepção dessa unidade ela extingue as diferenças. Olha que interessante, quando percebemos a unidade em tudo da qual somos partes, embora individualizados, mas participamos de uma unidade maior, uma unidade de base, essa percepção da unidade extingue, faz com que se extinga a diferença ou se extingam as diferenças que são apenas aparentes, porque elas existem, essas diferenças, apenas no plano dos conceitos que nós fazemos do mundo, ou seja, apenas no plano das formas. Então, é interessante que nós pensemos a respeito dessas grandes verdades universais e eternas, que ecoam desde o fundo remoto do passado e chegam-nos até hoje mais atuais do que nunca. E é preciso que nós estejamos sempre atentos e busquemos a sintonização com essas verdades, porque elas são forças que nos impulsionam para o nosso destino grandioso e glorioso, que está a todos reservado, que é a perfeição junto ao Criador. o tema afinidade e sintonia. Nós já temos conhecimento pelas informações que nos chegam da espiritualidade, pela doutrina, de que as esferas hiperfísicas que estão além da matéria, então, essas esferas da emoção e da mente concreta, o plano astral e o plano mental são constituídas, essas esferas são constituídas de matéria também, embora uma matéria sutil, intangível para nós, conquanto, embora tangível, essas matérias sejam tangíveis dentro dessas mesmas esferas. Portanto, o emocional e o mental, os nossos corpos ou as nossas dimensões, como queiram, emocional e mental, elas geram realidades, geram realidades construídas com as matérias próprias desses planos de existência. espiritualidade. Todos já ouvimos ou já lemos a respeito, por exemplo, de formas pensamento. Os pensamentos geram formas, mas onde esses pensamentos geram formas? Se geram formas, geram formas com alguma substância. Então, é isso que nos esclarece a espiritualidade. Cada plano dessas existências, porque são existências, cada plano dessas existências, geram com a matéria que lhe é própria, geram, então, toda essa realidade. Então, a realidade não é apenas aqui no plano físico, que é o último estágio, digamos assim, de descida do Espírito na matéria, mas existem outros acima, mais sutis, dos quais o Espírito também se serve para o seu aprendizado, para a sua experiência, até que atinja, então, a perfeição. Bem, então, essas esferas superfísicas ou hiperfísicas, quais sejam a do plano astral, a do plano mental, elas também geram, então, realidades. e o Espírito gerando essas realidades, ele passa a ser responsável, irrevogavelmente responsável, também, nesses planos, pela realidade que ali ele acaba gerando. Então, o Espírito constrói em todos os planos de existência, planos esses que não só se comunicam entre si, mas que interagem, sobretudo, entre si. E aí, compreendendo essa realidade e já como um preâmbulo do estudo que nós faremos, que é a interconexão ou a interação entre esses planos de existência, esses planos de realidade, aos quais o Espírito está vinculado, isso faz com que nós entendamos ainda mais e melhor aquilo que André Luiz também nos leciona, também nos explica, que é a matéria, a matéria influenciando o Espírito e o Espírito influenciando a matéria, ambos com as suas forças próprias. Então, há, segundo André Luiz, um fluxo e refluxo de energias. É claro que na medida que o Espírito vai evoluindo, as forças mais densas vão perdendo naturalmente a sua influência sobre aquelas forças menos densas. isso é o processo da evolução. Bem, então, compreendendo um pouquinho mais sobre esse fluxo e refluxo de energias entre os planos vibracionais em que os Espíritos atuam, nós vamos passar diretamente aqui ao estudo, buscando na doutrina, buscando apoio na doutrina e também na literatura e de uma forma geral, sobretudo a literatura espírita, a respeito do que seja afinidade e sintonia. esse tema foi selecionado para o dia de hoje a partir de um livro de Emmanuel, o livro Roteiro, chama Roteiro, já vou deixar a dica com os amigos, deixa eu ver se eu tenho aqui, o livro Roteiro de Emmanuel, aliás, é um livro que particularmente tenho procurado resgatar dentro das casas espíritas porque tenho passado, porque é um livro de uma espetacular forma de transmitir realidades mais sutis que no dia a dia nos passam despercebidas. Então Emmanuel nos dá um verdadeiro roteiro de como caminhar pela existência. Como sempre, Emmanuel faz tão brilhantemente. Quero apresentar aqui o livro Roteiro, esse livro aqui, o meu está velhinho porque é a primeira edição do livro de 1952, mas é um livro fantástico. Então fica aí a dica Roteiro Emmanuel. E particularmente esses temas, esse tema subdividido em afinidade e sintonia, ele faz parte dos capítulos 26 e 28 desse mesmo livro. Claro que nós não teremos condições no dia de hoje de explorar palavra por palavra desses dois textos, mas eu trouxe apenas alguns vislumbres para que nós possamos, interagindo aqui nesse estudo sobre afinidade e sintonia. Temas esses, afinidade e sintonia, dá mais alta importância para nós, porque na medida em que também já fomos informados, todos nós já fomos informados pela espiritualidade e na vasta literatura que há a respeito e a ciência também, a nossa ciência positivada, a ciência física já vem demonstrando desde há muito essa realidade também, que nós vivemos efetivamente num mar de energias, como os seres aquáticos vivem na imensidão dos oceanos e até nem imaginam que haja outra possibilidade de vida senão aquela, assim como aqueles seres que vivem nas profundezas da terra que desconhecem a luz, enfim, nós vivemos mergulhados num oceano de energias, o universo todo energia e a própria ciência hoje já vem demonstrando efetivamente isso, aquilo que parece sólido, tangível, ele é apenas um estado que ele se encontra naquele momento, aquilo na verdade é uma ilusão, porque quando se mergulha na intimidade do objeto que se analisa, vai ser encontrado inevitavelmente energia. Até pouco tempo eram os átomos e agora a ciência já caminha mais profundamente, ela já consegue identificar elementos subatômicos, enfim, não vamos conversar sobre isso, mas é apenas para dizer, para reforçar a importância do que seja afinidade e sintonia para o espírito em evolução, o cuidado que nós devemos ter com essas duas realidades, porque na mesma forma que elas podem criar asas que nos alçam a grandes voos de libertação, elas podem também trazer ou proporcionar para aqueles que se cometem incautamente em relação à vida, uma vida descompromissada, elas proporcionam inevitavelmente pesados e caríssimos de resgate grilhões que nos prendem, que nos chumbam aí muitas vezes por séculos e milênios nos charcos, digamos assim, da existência. Então, todo um cuidado merecem esses dois temas de nossa parte, afinidade e sintonia. Se nós buscarmos uma definição para afinidade, nós vamos encontrar aí nos dicionários que afinidade significa uma tendência à combinação, uma tendência a combinar-se, é uma coincidência estreita de gostos, são interesses, são sentimentos que ocorrem em comum, estreitamente em comum. Já a sintonia, a sintonia ela é mais direta ainda. A sintonia, se nós buscarmos a origem da palavra sintonia, nós vamos remontar ao grego sintonos, que significa a tradução dessa palavra significa na mesma frequência de, olha que interessante, na mesma frequência de. Sintonia, então, é uma estreita ligação, já a afinidade ela ocorre numa faixa vibracional. Para entendermos isso, eu sei que os amigos conhecem a respeito, mas nunca é demais lembrar o que seja esse mundo de vibração em que nós estamos imersos, esse mundo de energia. A energia em si, ela não é boa nem ruim, aliás, a palavra significa aptidão para o trabalho, essa é a origem da palavra. Energia significa apto para o trabalho, apto para realizar algo. No caso das vibrações e frequências que estão aí diretamente ligados com afinidade e sintonia, então, como o universo que nós vivemos é um universo mental, não vou entrar também nesse assunto, mas o universo é mental, assim como temos a nossa mente, criamos pela nossa mente, o universo foi criado pela mente de Deus, aliás, o universo é a mente de Deus, Deus não pegou a matéria e foi construindo aos poucos, saiu da criação, da mente de Deus. Bem, e essa energia gerada então, na criação, essa energia de fundo, essa energia de base, é aquilo que a doutrina nos revela como sendo o fluido cósmico universal, então, existe uma energia profunda em tudo, da qual decorrem todas as demais, digamos assim, energias mesmo, mas em frequências cada vez mais, no caso, mais densas, quanto mais a energia se distancia da fonte, qual é a fonte? O próprio pensamento de Deus, então, quanto mais ela se distancia, mais ela se densifica e a matéria, nessa dimensão em que nós nos encontramos, a matéria física, palpável, ela é a parte mais distante da criação. daqui nós só podemos retornar ao Criador, não temos como nos distanciar mais, olha que interessante, mas, então, a sintonia é na mesma frequência, então, a energia se propaga por ondas, por vibrações, essa energia é um pulso de energia, na verdade, ela não é contínua, ela se dá por pulsos, ela se dá por pulsos, esses pulsos, ele sensibiliza todo o espaço gerando ondas, e essas ondas, elas seguem ao infinito, e a frequência, ou seja, isso é medido pela ciência em hertz, a quantidade de pulsos dessa energia por segundo é que determina, então, a frequência, quanto maior a quantidade de pulsos, por segundo, no caso, maior é a frequência, né, então, essa vibração vai se tornando mais sutil, aí nós temos, então, a luz, nós temos o som, tudo isso em relação à frequência vibracional, então, quando se fala em sintonia aqui no nosso estudo, nós estamos falando em frequências idênticas, em frequências iguais, é algo vibrando na mesma frequência que outro, então, aí ocorre a sintonia, já a afinidade, ela é tratada como ocorrente dentro de uma faixa vibracional, portanto, ela não é específica de uma frequência, de uma frequência. Bom, feitas essas considerações bem preliminares e bem superficiais, para dar subsídio aqui ao nosso estudo, nós podemos, então, entender que da afinidade decorre a sintonia, né, quando nós nos afinizamos, né, com uma determinada faixa de frequência, nós poderemos nos sintonizar com uma frequência em específico. Bem, a partir, então, desses esclarecimentos, vamos, a leitura aqui, de uns dois ou três parágrafos do livro, né, que nos dá subsídio aqui para o estudo. Emmanuel, então, lá no capítulo 26, quando cuida da afinidade, ele nos diz assim, né, O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se, observemos essa palavra usada por Emmanuel, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos. Olha o que Emmanuel nos afirma. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos. a cada instante. A cada instante, se ele está dizendo a cada instante, significa a todo momento, né, não há interrupção nesse processo. Projetando em torno de nossa individualidade, as forças que acalentamos em nós mesmos. Ou seja, por estarmos, né, imersos nesse oceano de energias, nós assimilamos, nós trocamos essas energias com o meio, né, e aí vamos criando a nossa psicosfera, o nosso gradiente vibracional. É isso que estabelece ou a afinidade, ou a sintonia, ou ambas, né. Em relação à sintonia, no capítulo 28, Emmanuel nos diz assim, é no mundo mental, olha a importância da mente, né, tanto lá na afinidade quanto na sintonia. É no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de Espírito a Espírito. Precisamos compreender, continua Emmanuel, repetimos. É tão importante isso que ele vai nos dizer que ele repete, né, ele diz assim, precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Olha que informação relevantíssima para todos nós, né. Os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Ou seja, os nossos pensamentos são perceptíveis pela espiritualidade. Por isso, cuidado com aquilo que pensarmos, né, porque se nós pensarmos de uma forma desavisada, obviamente, isso será lido pela espiritualidade menos, digamos assim, comprometida, né, com a verdade, enfim, com a evolução, e nós poderemos estabelecer um vínculo aí de sintonia com essa mesma espiritualidade. E na mesma medida que nós emitimos esses pensamentos, nós poderemos, então, dessa mesma espiritualidade, absorver esses pensamentos. Vamos, então, como diz Emmanuel, ingerindo e nos nutrindo desses pensamentos, nutrindo a nossa psicoesfera, o nosso gradiente vibracional. Atraímos, prossegue Emmanuel, atraímos companheiros e recursos, companheiros e recursos, não só vincula, a vinculação não se dá apenas de espírito para espírito, mas aqui também entra causa e efeito. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Isso é muito fácil de nós compreendermos, mas muito fácil mesmo. Se nós estamos empenhados, vamos falar pelo lado positivo, embora não podemos também desprezar o lado não menos positivo ou construtivo, porque também é uma realidade se nós não nos cuidarmos. Essa questão então de se atrair companheiros ou recursos. Quando nós temos um propósito legítimo, um propósito edificante e que nós trabalhamos de forma perseverante, de forma humilde, de forma grata, como aquele que sabe não esperar, mas sabe esperançar pelos seus ideais, então quando há esse compromissamento firme, sincero e honesto daquele que busca, de repente, não é por acaso e nem circunstancial, não é isso que nós estamos dizendo, mas de repente parece que todas as circunstâncias se convergem e quase que repentinamente aqueles recursos que nós demandamos estão à nossa disposição para a realização que pretendemos. Isso ocorre, é muito fácil de nós percebermos. Nossa, e aí nós damos o nome de acaso, aliás, acaso, como diz Kardec, é a suprema afirmação que nada explica. Mas enfim, existem leis, existem mecanismos ali que se convergiram para possibilitar então aquela oportunidade. É o que Emmanuel nos diz aqui tão belamente nessa questão aqui da sintonia. Precisamos nos sintonizar com os nossos objetivos, sobretudo nós que já conhecemos a doutrina, os nossos objetivos mais legítimos, mais sinceros e edificantes. Porque o contrário também ocorre, é a sintonia. A sintonia não é boa nem má, ela é apenas sintonia. O Livro dos Espíritos, nessa questão, o Livro dos Espíritos nos informa lá na questão 388, tem uma pergunta nesse sentido. Os encontros que costumam andar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia ou de afinidade? Aí respondem os Espíritos, entre os seres pensantes, prestemos atenção na resposta. Ela mostra muito mais do que nós simplesmente lemos aqui na literalidade. Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. Entre os seres pensantes, e aí não se refere apenas ao homem, ao ser humano, o pensamento contínuo, desse nível do ser humano para cima, inclusive dentro das esferas da angelitude. Então, entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto, é a bússola desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Olha que resposta esperançosa que nos dão os Espíritos. Só lembrando que esse magnetismo referido é o magnetismo nosso. Nós geramos, em razão de sermos em nossa constituição íntima, energias, nós somos um centro, nós somos uma unidade de consciência. sem falar dos corpos, que o ser humano possui os corpos desde o mais denso, que é o material, até os mais sutis, todos eles nesse plano de manifestação constituído pela energia atômica. E o átomo, sobretudo, é a energia. São pulsos de energia. Agora, de onde vem essa energia ainda é uma incógnita. Bem, claro que nós sabemos que é do poder, da força e da inteligência de Deus. Bem, então, esse magnetismo do qual nós somos, nós geramos e somos portadores, ele já havia sido estudado desde a antiga, desde as primeiras idades do mundo, já se conhecia, mas de uma forma mais científica, digamos assim, Mesmer, o alemão, Franz Anton Mesmer, que viveu aí no século 18 e 19, 1734 a 1815, ele estudou detidamente sobre a questão do magnetismo, que é, inclusive, o que a nossa casa utiliza no tratamento de cura. Bem, enfim, então, esse magnetismo que torna possível essa ligação entre os seres da criação, esse magnetismo vem sendo estudado e melhor conhecido. Miramês, numa obra que ele tem, que chama Filosofia Espírita, lá no volume 8, ele diz assim, ainda há muito que conhecermos sobre a conduta das criaturas e as forças sublimadas que as ajudam a viver. A humanidade já está de posse, olha que belo isso que ele diz para nós, a humanidade já está de posse de muita ciência esperando que seja dado o toque do amor. Olha que bonito, né? Temos muita ciência, mas ainda esta ciência não está toda ela revestida com a necessária amorosidade do ser humano. Então, nós temos, estamos de posse de muita ciência esperando que seja dado o toque do amor para que se completem certas descobertas. Pode ser usado o magnetismo quando educado, magnetismo, educado no evangelho com as conversações com o nosso próximo para tratamento dos enfermos, são várias as aplicações do magnetismo, para tratamento dos enfermos, fluidificação da água, bem como para emitir pensamentos de cura. Olha que detalhe interessante. Podemos usar o magnetismo para a emissão de pensamentos de cura onde quer que seja o magnetismo à distância. Hoje, a ciência, sobretudo, a ciência quântica já consegue nos demonstrar que a distância é ilusória. Em tudo há conexão. Enfim, só lembrando porque Miramês nos ressalva sobre a importância de utilizar o magnetismo em consonância com o evangelho. O que é o evangelho? que é esse conjunto de máximas morais que não só foi explicada ou trazida por Jesus, mas, sobretudo, foi vivenciada por Jesus. Isso que dá a força desses ensinamentos do evangelho. Então, quando não é à toa portanto que Miramês vincula a utilização do magnetismo junto ao ensinamento do evangelho. E só para nos lembrar a respeito da importância do evangelho de acordo com a sabedoria maior, o evangelho é o caminho da evolução. É o caminho da evolução indicada pelo criador à criatura. Constituindo-se o evangelho numa fonte íntima de libertação do Deus em nós. Olha que lindo isso, que profundo e que vale apenas nos determos um pouco sobre esta questão. Sei que cada amigo fará isso para refletir melhor a beleza, a profundidade e a verdade encerrada nisso que a sabedoria maior nos traz. Constituindo-se o evangelho numa fonte íntima, fonte íntima, não está fora, está dentro de nós o evangelho. Aliás, chegará o momento em que nós não conheceremos o evangelho, nós seremos o próprio evangelho, constituindo-se numa fonte íntima de libertação do Deus em nós. Os preceitos morais expostos por Jesus refletem também os princípios do próprio universo. Então, Jesus, em outras palavras, trouxe aqui para esse minúsculo pontinho no universo que é o nosso planeta Terra, que é a nossa casa planetária, onde ocorre todos os dramas da humanidade, nesse minúsculo pontinho quase que imperceptível diante da grandeza maior do universo. a que Jesus trouxe, fez aportar essa sabedoria, que é a sabedoria do próprio universo. Merece toda a nossa melhor atenção, portanto. Na questão 484 do livro dos Espíritos, é perguntado os Espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? A resposta Os bons Espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os bons Espíritos. Os Espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a selos. Daí sua afeição, a afinidade por causa da semelhança das sensações. Está aqui demonstrada no livro dos Espíritos, na questão 484, essa questão que nós estamos estudando sobre a afinidade. Nós precisamos nos comprometer cada vez mais com a responsabilidade que envolve a vida. Porque aí esse esforço que, como disse Kardec, caracteriza o Espírito, não é a santidade que caracteriza o Espírito, mas sim o esforço que ele faz para se tornar melhor. Esse esforço então determina a assistência, determina que os bons Espíritos nos assistam, nos inspirem, nos intuam, enfim, estejam nos auxiliando no nosso dia a dia. O contrário, o descompromissamento, o desrespeito, enfim, isso também por afinidade atrai outros Espíritos, outras inteligências que talvez não fossem as melhores para a nossa evolução. Na questão 919, depois nós veremos ao fim, já estamos chegando ao fim, lá no fim nós veremos nesses dois textos de Emmanuel, então, do livro-roteiro, nós veremos todo o cuidado e toda a ressalva e a importância que Emmanuel faz à necessidade da busca pelo conhecimento. Nós veremos. E na questão 919, que ela é conhecida ou deveria ser conhecida por nós, Espíritas, pergunta-se qual é o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta é um sábio já vos disse conhece-te a ti mesmo. E esse conhecer a si mesmo é muito amplo e vários caminhos levam a esse conhecimento interior. O caminho do estudo é um deles e nós estamos fazendo isso aqui. Disse no início que a nossa exposição aqui tem o caráter de estudo, apenas de estudo ainda que modesto. Bem, então conhece-te a ti mesmo. E aí eu me recordo de um teólogo, um pensador, um transcendente da sua época e também poeta, persa do século XIII, viveu por volta de 1207 a 1273, mas de uma visão que extrapola a ordinariedade do dia a dia, enfim, um ser evoluído que veio realmente para impulsionar todo aquele conjunto de seres humanos que estavam à sua volta e, por que não, a própria humanidade, já que suas obras ecoam até nos dias de hoje por todo o mundo. Então, Rumi, Maulana Haladin Mahamed, Rumi. Então, ele dizia, tem uns ensinamentos maravilhosos, mas eu quero ressaltar aqui a propósito disso que nós estamos falando, esse alerta que ele nos dá para a nossa evolução. Ele diz assim, homem, erga suas palavras, não a sua voz. Olha que bonito. Homem, erga suas palavras, não a sua voz. É a chuva que faz nascer a flor, não o trovão. Olha que bonito, isso que Rumi, ou Rumi, como também se diz, nos lega de conhecimento e de verdade. Um outro poeta grego, agora grego, um outro poeta, agora grego, que viveu por volta de cinco, seis séculos antes de Cristo, Píndaro, ele dizia num determinado momento em seus poemas, com uma profundidade ímpar, dizia assim, ser quem és sabendo, ser quem és sabendo. Em outras palavras, conhece-te a ti mesmo, é isso que ele estava dizendo, e ainda diz assim, homem, torna-te no que és. Homem, torna-te no que és. na verdade, nós estamos buscando ser, olha que interessante, de uma maneira, de uma filosofia assim, mais profunda, daquela filosofia que realmente é amiga da sabedoria, não porque aquele que a profere seja sábio, mas é que ele busca, ele busca estar sintonizado com essa sabedoria maior, busca pela sabedoria. Então, homem, torna-te no que és. Então, dentro dessa filosofia de sabedoria, nós estamos buscando ser aquilo que, em essência, nós já somos. Nós já somos. E há muito maior dificuldade em não se tornar aquilo que já somos do que... Um minutinho que parece que caiu a... Falávamos, então, de que já somos, nós estamos buscando ser aquilo que, em essência, nós já somos. e que há muito maior dificuldade, há muito maior dispêndio de energia em manter-se não sendo aquilo que já se é, do que, efetivamente, deixar o curso da existência nos conduzir de uma forma tranquila, serena e plácida nesse rio maravilhoso que é o rio da evolução. ou seja, não é difícil ser bom. Aliás, é maravilhosamente recompensante buscar a bondade, desenvolver dentro de si essa bondade, essa amorosidade desenvolvida tão bem, tão exemplarmente por Jesus. Daí a importância não só de se conhecer, mas também de ser o próprio evangelho. aliás, conta-se que um grande erudito discursava sobre Jesus e contando detalhes da sua vida para uma grande plateia. Enfim, fez o seu discurso sobre a vida de Jesus, sobre Jesus, enfim, e depois na sequência veio ali também um mestre de sabedoria falar sobre Jesus. E falou também sobre Jesus, mas num tempo muito menor e a plateia se emocionou, foi as lágrimas, enfim. E aí depois perguntaram por que essa diferença, já que o primeiro havia falado tão bem contando detalhes da vida de Jesus e o segundo, um tanto mais breve, acabou comovendo toda a plateia, enfim, emocionando a plateia. E aí foi respondido que o primeiro conhecia tudo sobre a vida de Jesus, já o segundo conhecia o próprio Jesus. Essa é a diferença. Então vamos conhecer a Jesus, não sobre Jesus. André Luiz, desculpem, eu vou ter que pular aqui que não vai dar tempo para nós, eu só quero trazer aqui mais algumas observações para reforçar isso que nós estudamos e já vamos para o fim. André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, em um de seus livros, junto com Chico Xavier, ele diz assim que cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda, vive na onda espiritual em que se identifica. Olha que interessante. Quando ele diz onda, ele diz plano espiritual. Ele está se referindo ao plano espiritual ou plano vibracional, que o plano espiritual é um plano vibracional mais sutil. Diz também, olha que importante, diz também André Luiz assim, aproveitar a convivência de um mestre ou seguir um malfeitor é deliberação nossa, cujos resultados colheremos. Olha que advertência firme, essa de André Luiz. Já Ramed, o Espírito Ramed, diz assim, todas as coisas que existem no universo vivem em regime de afinidade. Todas as coisas, desde o átomo até os arcanjos. Olha a extensão dada aqui por Ramed. Tudo vive em regime de afinidade, desde o átomo até os arcanjos. Tudo é atração e sintonia. Nada que te alcança a existência é ocasional ou fruto de uma reação sem nexo. Olha, isso é muito sério e nós precisamos realmente ter sempre presente essa verdade trazida por Ramed. Nada que te alcança a existência é ocasional ou fruto de uma reação sem nexo. Viver no drama ou na realidade, na aflição ou serenidade, na sombra ou luz, é postura, é postura que está estritamente relacionada com o teu modo de sentir, pensar e agir. Ramed nos traz essa informação muito séria. Bem, então, nessa dualidade que caracteriza o mundo em que nós vivemos, essa dimensão em que nós vivemos e que caracteriza inclusive o próprio universo manifestado dentro dessa dimensão que nós estamos passando, o planeta Terra está passando da terceira para a quarta para a quinta dimensão, conforme temos também essa informação, todos temos. Então, essa dualidade ainda característica desse plano vibracional e mesmo que nós consideremos esse processo de transição em andamento, transição também que não se dá ao acaso, mas lembrando, sempre de uma forma programada em relação a tempo, espaço e modos operandi, pelos engenheiros Sideres, claro. Então, essa dualidade revela-nos dois extremos, o do amor e do ódio, ambos geratrizes de frequências vibracionais que lhes são próprias, tanto o amor quanto o ódio, geram determinadas frequências vibracionais. A sintonia, então, com um ou com o outro determinará as nossas experiências de liberdade ou do cárcere. Daí, então, é bom que pensemos e reflitamos sobre o que Emmanuel nos diz também em algum momento na sua literatura. Emmanuel nos diz assim, que se o amor une o ódio também. Bem, já a guisa de finalização, vamos à vista de tudo que nós vimos, a importância dessas leis de afinidade, de sintonia, para que nós cada vez mais nos desvencilhemos das amarras que nos prendem, que obstam, que inibem a nossa caminhada evolutiva, nós precisamos nos renovar sempre. é necessário que nós mudemos padrões de comportamento em todos os planos de expressão do espírito, não só aqui encarnados, mas em todos. Aliás, como o ideal aqui no plano físico é que ele seja o reflexo do que se passa de forma construtiva em planos mais sutis da vivência do próprio espírito. Nós entendamos melhor o que seja a fé, que é a suprema afirmação do pensamento humano, pois onde a razão se detém, a fé prossegue. Olha que legal! A oração, cultivarmos a oração, a vigilância, orar é ajustar a nossa sintonia com o Criador, vigiar, elaborar na seara indicada pelo Evangelho, buscar pela transformação interior, ou seja, nós devemos escavar nos escombros íntimos causados pela ignorância e revelar a pouco e pouco o imensurável patrimônio de saber que nós temos que jaz no cífero, ou seja, luminoso, no altar sagrado em que o próprio Criador se faz presente. Olha que bacana isso também! Exercitar o desapego, precisamos conhecer hoje nesse mundo que nós temos de consumismo, esse mundo de apelo para se consumir a todo momento, nós precisamos exercitar esse desapego, ou seja, nós precisamos entender que nos basta apenas o necessário, nós precisamos conhecer, voltar a conhecer o valor de tudo, não apenas o seu preço. E o estudo edificante também, que nós já estamos realizando. E eu disse que Emmanuel reforçava nesses textos a importância do estudo. Então Emmanuel diz assim no texto da afinidade, por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente à imposição do meio em que se localiza. E também diz assim, daí procede a necessidade de renovação idealística, de estudo, de bondade operante e de fé ativa, se pretendemos conservar o contato com os espíritos da grande luz. Bem, servindo-me aqui e já finalizando com o nosso estudo, nós precisamos, conforme diz aí a sabedoria atribuída aos indígenas, aliás, uma sabedoria fantástica, diz assim que nós precisamos, então, o homem precisa libertar-se daquilo que o prende para prender-se aquilo que o liberta. Olha que interessante. E também, lembrando aqui o apóstolo Paulo, em sua epístola, em sua carta aos tessalonicenses, à igreja da Tessalônica, à cidade da Grécia, aliás, essa epístola, segundo consta, é o texto mais antigo do Novo Testamento. Ele teria sido escrito por volta do ano 50, depois de Cristo. Então, lá em Tessalonicenses 5, 21, Paulo nos adverte a todos, não só aos tessalonicenses, mas a todos nós, examinai todas as coisas, retende o que é bom. Olha que bonito isso do apóstolo Paulo. Bem, estamos aqui concluindo. Peço desculpas pelo ocorrido aí na transmissão. Aqui caiu tudo, como se diz na informática. Mas aí depois, pelo celular aqui, os amigos me informaram que estava tudo em ordem. Então, eu continuei mesmo aqui, para mim, aparentando estar caída a conexão. Mas, enfim, peço desculpas, então, ao tempo, em que agradeço pela paciência, pela atenção e, sinceramente, espero ter contribuído com os amigos para esse vislumbre do que seja a sintonia e a afinidade, importantíssimas em nossa caminhada evolutiva. Quanto mais compreendermos o alcance do que seja para nós, a sintonia e a afinidade com energias de mesmo já ex, quanto mais compreendermos isso, ficará muito mais fácil nós deliberarmos a respeito do nosso livre arbítrio, porque, afinal de contas, são as nossas escolhas que nos elevam ou que nos retém aqui na caminhada. Bem, elevemos, então, o nosso pensamento novamente a Deus, mantenhamos a sintonia, mantenhamos a afinidade com as fontes, com as correntes da sabedoria maior, porque isso, como vimos, determinará a maior ou menor velocidade da nossa ascensão. agradeçamos, então, com tritos, agradeçamos a Deus, nosso Pai, novamente pelo dom da vida, agradeçamos pela oportunidade desse convívio, ainda que à distância, mas aprendemos no dia de hoje que a distância não existe desde que comunguemos dos mesmos ideais, agradeçamos pelo estudo, agradeçamos aos mentores da nossa casa espírita, aos mentores dos nossos lares, aos nossos mentores particulares que zelosamente cuidam de todos nós, mentalizemos aqueles que estão adoecidos, seja na matéria, seja no espírito, e peçamos a Deus que permita aos bons espíritos que assistam esses nossos irmãos, levando a eles o alívio, o consolo, a compreensão, o despertamento. Mais uma vez, peçamos por nossas águas que já estão magnetizadas, que toda a terapêutica espiritual já está a ela ministrada, agradeçamos por isso também, enfim, agradeçamos por já alimentarmos em nós esse pequeno despertamento que é a busca pelo saber, a busca pelo que é bom, pelo que é belo, pelo que é virtuoso. que assim seja. Obrigado a todos e até um próximo encontro. Fiquemos todos com Deus. abençoos. abençoos, 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 abençoos o